Nos últimos meses, a ex-ginasta Daniele Hipólito, de 38 anos, precisou ser internada 4 vezes. Neste domingo dia 7, a irmã de Diego Hipólito, publicou dois vídeos em seu perfil no Instagram para explicar a seus seguidores a causa de suas constantes hospitalizações. Daniele postou um vídeo em que entrevista seu médico, Dr. Júlio Ramos. Isso, é bem interessante em relação a isso, porque ela teve, a gente chama de pele nefrite. O que é uma pele nefrite? É uma infecção urinária, isso é muito comum, a gente, a vida do dia a dia, é faltar de beber mais água, líquido, não ir ao banheiro, às vezes tem que segurar, se faz uma infecção urinária. No dia a dia, essa bacterinizinha vai subindo e vai se instalar no rim. Então ela fez uma pele nefrite, que é com antibiótico, deixa de ser grave. E dali, o que aconteceu? A imunidade dela começa a cair. Ela tinha uma sinusite, a gente chama de pan sinusite. É uma sinusite totalmente, ou seja, a secreção toda fechada na face e a bactéria estava lá. Ela já tinha essa sinusite crônica. No momento da queda da própria imunidade, essa sinusite crônica agudiza, ou seja, a bactéria começa a se multiplicar e aí foi o caso da Daniele em relação a isso. E o que ocorreu? Ainda bem localizada, porque uma sinusite, uma pan sinusite, isso é como muita gente não dá atenção, às vezes um resfriado vai deixando, começa uma dorzinha na cabeça, na região frontal e deixa, e vai se formando essa sinusite crônica. E quando cai nossa imunidade, ela aproveita em cima disso. A preocupação de uma sinusite, no caso de uma pan sinusite que fecha tudo, é uma meningite. Ela ir pra cima. Então essa era a maior preocupação minha em relação a Dani, quando eu comecei a atender ela. Por que você optou pra, nos primeiros dias, me internar diretamente no CETEM? Oi Dani, é assim, em relação a todo paciente que existe uma instabilidade, como não foi no caso dela, teve uma queda de pressão, fez um ataque cardíaco, uma aceleração no pulso, começou a sentir mal-estar e tudo. Você nunca coloca um paciente num quarto, você coloca numa imunidade intensiva. Que é justamente pra quê? Pra que você tenha o controle desse paciente. Que é naquele momento, você tem que entender o caso e principalmente, que eu também trabalho com um caso de alta complexidade, você tem que botar numa imunidade fechada. Que a partir dali, qualquer movimento, qualquer alteração, a gente tá com ela na mão, a gente tá conseguindo segurar ela. Então, é por esse motivo, pelo risco também e pela sua gravidade. Como você traçou o meu plano de tratamento? O teu plano de tratamento foi interessante esse aqui. Do início, ela tava com essa pancinusite e com a quantidade de secreção. O que que fazia essa secreção? Por escoamento, o rotejamento, ela começou a fazer já um quadro até da pneumonia. Ou seja, chamando a atenção no pulmão, mas o foco principal foi essa pancinusite. Então, claro, o tratamento. O tratamento é a internação, no período, geralmente, de CTI. E no momento que isso se estabiliza mais ela, ela vai para um quarto e começa a usar antibiótico-terapia. Ou seja, o antibiótico na veia. A gente deixa o período de 15 dias e a gente vai reavaliar como ficou essa pancinusite. E por que 15 dias? Geralmente, antibióticos para a área de sinusite é diferente de outras partes do corpo. Porque o antibiótico tem dificuldade de penetrar na parte dos seios. Então, a gente tenta passar, usa o antibiótico, vendo o venoso, que é bem mais forte do que o vioral. E aí a gente observa. Depois dos 15 dias, a gente avalia. Melhorou essa pancinusite, já melhorou. Dos 100% fechado, a gente vê se reduziu tudo. Quer dizer, se diminuiu. No caso da Dani, desses 15 dias, não teve essa resposta que a gente queria. Eu ia até te perguntar qual era o resultado que você esperava depois de 15 dias de antibiótico para o tratamento. Tá, esse dos 15 dias que a gente fez, imagina 100% que é o caso dela tudo fechado. Nesses 100%, depois com o 15 de antibiótico, a gente imaginava numa faixa de mais ou menos 20, 30% só de secreção de sinusite. Então, com isso, o próprio antibiótico do venoso e a gente dando alta para casa, por vioral, ele ia responder. Mas no momento que a gente observou pela tomografia, que ainda tem esse fechamento com mais de 60, 65%, não tem como a gente liberá-la para casa. Porque liberou para casa, vai acontecer a mesma coisa. Então, vai ter gravidade. Então, a gente precisa fazer uma abordagem, uma limpeza ali, para que isso aí reduza e diminua e o antibiótico consiga penetrar e dar resultado. No meu caso, por que a cirurgia está sendo a melhor opção? Geralmente, a cirurgia a gente tenta evitar ao máximo. Sempre é um tratamento clínico. Na maioria dos pacientes, a gente usa o antibiótico, fica internada na veia e depois, geralmente, 15 dias, 10, 15, a gente libera para o paciente ainda tomar o antibiótico em casa. Mas a Dani, eu brigo com ela, ela é especial, hein, gente? Ela, essa menina aqui é especial, ela fica aqui no meu pé, ela fez cirurgia, fez uma pan-cirurgia, quer dizer, pega tudo, quase 100%. Aí, o antibiótico, 15 dias, nada, diminuiu muito pouco. Eu falei, eu também. Você quer mexer o coração da família e tudo? Meu Deus. Eu faço o elemento, pra você é mais fácil. Então, nesse caso, por que a abordagem? Quando você entra, usa o antibiótico e não tem abordagem, significa o quê? Que ele está instalada a infecção ainda ali. Então, a gente tem que abordar a cirúrgica pra quê? Pra tirar essa secreção. Fazer o máximo possível de limpeza. Mesmo que se fique algum resíduo, pouco, o que ocorre? O próprio antibiótico resolve. Então, a abordagem cirúrgica, a gente, é a última solução. Mas, como a gente obriga, ela é especial, a gente vai ter que fazer essa abordagem. Após a cirurgia, doutor Júlio, quanto tempo vai durar o meu pós-cirúrgico ainda no hospital? Isso. Essa é uma pergunta, às vezes, muito paciente pergunta quanto tempo, né? A gente fala assim, olha, isso aí, é claro, a gente tem uma ideia de paciente. Tem paciente por 7 dias, pode ficar 10. Tudo vai depender da cirurgia, do momento da cirurgia, né? Em relação à cirurgia, porque às vezes pode ser uma boa evolução, o paciente sai. Mas, imagina ali, com muita secreção, muito grudado, o que ocorre? Mais tempo de pós-operatório. Então, a gente não tem, assim, um parâmetro exato, porque cada paciente responde de uma maneira. E vai depender da própria cirurgia, que vai ser feita com a própria equipe de otorrino. Após esses 10 dias, no máximo, de pós-cirúrgico, qual vai ser o meu tratamento quando eu receber a auto do hospital? Ó, isso é uma pergunta boa pra ela e pra vocês. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa assim, ah, vou operar, perfeito. Operou, tá maravilhoso, o que acontece com o paciente? Doutor, muito obrigado por tudo, tchau. Sumiu, a gente nem sabe onde tá. Não é o caso nada, mas é o que eu pego aqui pra ela. O pós-operatório, gente, quem operou, sabe? Pós-operatório é fundamental, não é só a cirurgia. A recuperação é muito importante, porque o organismo, ele recebe um trauma. A cirurgia, ele não deixa de ser um trauma. Então, a gente precisa fazer um pós-operatório, seja qual for a cirurgia, um bom pós-operatório. Com orientação médica, seguindo. Pra quê? Pra que se você fizer um pós-operatório perfeito, importante, você vai ter sucesso. Acabou o seu problema. Agora, fez um pós-operatório, saiu, vai trabalhar fazendo outras atividades, aí você não fez um pós-operatório. O que pode acontecer? Mais tarde, na frente, voltar a ter a mesma coisa. E depois desse tempo de recuperação, doutor Julio, eu vou precisar ainda fazer algum exame? Como é que vai ser o acompanhamento? Porque a gente sabe que o pós-cirúrgico tem a recuperação, mas tem a questão do acompanhamento. Quanto tempo depois eu vou ter que fazer mais exames pra ter esse acompanhamento correto? Isso. Depois da cirurgia, a gente libera, fica um tempo no hospital, depende, como eu falei, do ato operatório. A gente dá alta. A alta vai pra casa, vai com antibiótico, vai com as recomendações. Depois, o que a gente faz? Na faixa dos 20 dias, 15 a 20 dias, a gente pede novos exames. Pra poder a gente ver, avaliar, como é que ficaram esses séios? Como é que tá a sua estrutura? Não é que o paciente foi embora e agora tá tudo aí. Não, a gente deve acompanhar. Como a Dani foi um caso de alta complexidade, e eu brinco, como eu falei agora há pouco, especial, a gente tá vendo em relação ao andamento dela. Por quê? Você tem que estar acompanhando qualquer paciente. Você fez o pós-operatório em 15, 20 dias, você tem que rever como está a avaliação. Caso tenha alguma outra situação antes, você pede os exames antes. A gente tá falando só da parte importante que eu vou ter que fazer, que é essa limpeza. Tirar o cisto, essa é a parte mais importante. Mas ainda, se der tempo, e se for o caso de poder fazer após o principal, ainda tem mais umas coisinhas aí que se dá pra fazer, a gente vai fazer, né? Ah, é? O teu desvio, é? O desvio. Tá vendo, né, pessoal? Vocês já conhecem ela, hein? Vocês já conhecem. Já tá tentando negociar. Ela falou que tem um desvio de septo. O desvio de septo, assim, é muito importante. Muitas vezes a pessoa tem e não sabe. A própria, através até de um raio-x, uma tomografia, você tem um desvio de septo. E o que ocorre isso? Na hora que a gente respira, é muito importante respirar pelo nariz, porque o ar vem. Os pelos que nós temos é pra purificar o ar. E nós temos aqui umas veias, que essas veias é pra aquecer o ar, pra que vai pro pulmão. Chegando no pulmão, tem essa troca gasosa. A Dani, ela tem esse, realmente, tem esse desvio. Então, a dificuldade do ar é maior. Imagina, com essa pan sinusite que pega tudo. Então, como é que é essa troca gasosa dela? Então, com maior dificuldade. E, claro, o que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar nela. Na respiração e tudo. Ela tá tentando negociar, mas tudo vai depender da cirurgia. Doutor Júlio, eu quero muito agradecer o carinho, você ter explicado um pouquinho pras pessoas. Até pras pessoas entenderem que, como eu já havia falado na primeira vez que eu fiquei internada, que vômito e febre não é brincadeira. Então, agora eu digo pra vocês. Levem a sério quando vocês começarem a ter uma dor de cabeça mais frontal. Quando o resfriado for mal curado. Porque isso tudo pode levar a essa pan sinusite. E como o meu dia é sempre editado e a minha imunidade, desde atleta, sempre foi muito alta. A primeira queda de imunidade começaram a aparecer coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Então, prestem muita atenção. Porque a saúde, se a gente não cuidar dela, a gente não consegue fazer nada do resto do nosso dia a dia e nem da nossa vida.